Então vamos lá? Chegou o mês de outubro. O que é que tem em outubro, Evander? O que é que tem em outubro? Cazé, o que é que tem em outubro? Outubro tem eleições? Halloween. Halloween. Todo ano tem. Festinha de Halloween e alta do Bitcoin. Dos últimos, sério, dos últimos 12 anos, nos últimos 12 anos, em 8 anos, o Bitcoin disparou em outubro. Especificamente em outubro. Por quê? É aí que tá. Ninguém sabe. Mas que dispara, dispara. Isso é do Halloween. Mistério, né? Então, assim, depois de um trimestre complicadíssimo aí pro investidor de criptomoeda, combalido, né? Porque a gente teve várias mudanças na rede do Ethereum, teve várias coisas falando do Bitcoin. Bitcoin tá com a queda aí no ano. Vamos falar aqui de Bitcoin. A queda no ano do Bitcoin hoje, ó. Se a gente pegar agora aqui. Nos últimos um ano. Quanto você acha que tá de queda, Vandinho? Nossa, nos últimos um ano caiu bastante. Eu acho que eu tô uns 30%. Vandinho do céu, o Bitcoin tá mais em baixa, mais em baixa que a vida amorosa sua e do KZ. 62,89% de queda aqui agora. Só do começo do ano até agora. Então, assim, realmente uma queda expressiva. E aí, cara, o pessoal já começa a procurar motivo pra fazer o trem subir, né? E no meio disso tem essa relação, que foi um estudo muito interessante que o TradingView publicou, né? Em oito dos últimos 12 anos, o retorno médio do Bitcoin em outubro é cerca de 30%, com dados históricos ali. Será que esse vai ser o primeiro outubro que não vai subir nada? Ou será que vai ter uma alta expressiva aí, né? Em outras palavras aí, se a gente olhar, 66% dos anos, então, a gente tem um retorno positivo. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui. Então, você que é um sardinha raiz, já deixa aquele like na confiança. Se você não é um sardinha raiz ainda, segura a sua mãozinha, considera deixar o seu like e se inscrever se a gente agregar alguma informação realmente interessante aqui pra você. Então, o que acontece? Desde que o Bitcoin surgiu lá em 2009, ele começou sendo uma coisa que não era absolutamente nada. Começou com uma teoria ali, um negocinho. Porra, vamos brincar disso aqui. Tanto é que eu já cheguei a contar pra vocês que eu perdi muito dinheiro, né? Eu ganhava Bitcoin ali quando eu comentava em fórum, participava das coisas. E o pessoal dava Bitcoin ali como uma moeda de gente que acreditava, sabe? Era punheta mental de programador. O nome é esse, eu não queria falar, mas era esse. Tem uma história de um cara que comprou uma pizza com 180 Bitcoins, um negócio... Foi, e que... Não, 10 mil Bitcoins. 10 mil Bitcoins, é o Pizza Day, né? Então, assim, teve toda essa relação. Quando o Bitcoin foi saindo disso e ele começou a valer alguma coisinha, a maior parte das pessoas que tinham Bitcoin anteriormente, me encaixo nesse grupo também, a gente começou a vender, porque aquilo, cara, subiu a níveis alarmantes, assim. Aí você fala, nossa, Raul, mas então vocês são todos burros. Pois é, mas se ninguém tivesse vendido, ninguém tinha Bitcoin hoje e não valeria nada. Porque começou valendo centavos. A empresa, se ela valoriza 30%, 50% do pessoal já quer começar a vender. Já quer vender, né? Mas o Bitcoin não era nem uma empresa, ele não produz e não faz nada disso. Então, naquele momento ali que começou a subir, a gente começou a vender e tal. E o Bitcoin sempre passou, acabou passando por esses ciclos. Então, quando a gente vem aqui no período máximo do relatório, vou mostrar aqui pra vocês. Quando a gente vem no período máximo do relatório, vindo só de 2015 pra cá, que já é a história muito recente do Bitcoin, né? O Bitcoin tá aí desde 2009. Quando a gente olha aqui, a gente começa com o Bitcoin valendo R$1.209,00 aqui, lá em 2015. E aí você vê, ó, ele tem uma alta expressiva até o início de 2017 ali, que foi o momento que a maioria das pessoas descobriu o Bitcoin. Então, ele tem uma alta expressiva de 4.000% aí, ele vai. E depois disso, olha só, ele enfrenta uma queda de novo e volta a cair 69%. Aí, de novo, tem um picozinho. Aí, de novo, cai, né? Toda vez que acontece uma coisa, cai. Aqui parece uma queda pequena, mas a gente tá falando aqui de uma queda de 30%, 41%, ó. Então, sempre é assim. Aí, ele sobe e cai, sobe e cai, sobe e cai, sobe e cai. São ciclos. E aí, a gente acaba medindo, né, o apetite do mercado pra risco ou não. A gente tem aqui o famoso Fear and Greed Index, que é um índice que mede ali o otimismo ou o medo das pessoas com relação ao Bitcoin. Então, aqui nesse site aqui, você consegue ver. E agora, você vê que o Bitcoin já chegou em nível alarmante aqui nos últimos tempos. Agora, a gente chegou em 12% aqui naqueles períodos que ele tava com a queda mais acentuada. Agora, esse medo tá começando a deixar de existir. Não porque é outubro, não porque a gente acredita em superstição, mas é realmente a tendência dos investidores agora, né, dos compradores de Bitcoin ali. Não sei nem se dá pra chamar tudo isso de investidor. Vamos chamar de comprador de Bitcoin ali. Já tá com medo um pouco menor, né? O Bitcoin aqui deu duas altazinhas, aquela coisa. Parece aquela sensação. O pior já passou. A galera agora começa a considerar comprar o Bitcoin, até porque no preço que ele tá, né, mesmo em dólar, a gente tá falando aí de um Bitcoin saiu da barreira ali dos 19 mil dólares e começou a chegar nos 20 mil dólares. Já tá em 20 mil, 228 dólares no momento que eu vos falo agora. Então, nesse momento agora, quando a gente olha aqui pro Bitcoin, já passa uma sensação muito mais tranquila pra aquele cara que é mais assim, ah, tá comprando porque quer ver subir, do que quando ele tá em queda ali. Então, eu acredito sim na possibilidade do Bitcoin subir, não porque é outubro nem nada disso, mas por conta disso. Agora, o que você tem que lembrar, né? Você que tá olhando pro Bitcoin mais pra esse lado sazonal. Lembra sempre o seguinte, eu vou falar aqui, eu sou um grande entusiasta de criptomoedas, mas eu preciso ser honesto com vocês aqui. O Bitcoin, ele não vale absolutamente nada e nem tá te fazendo promessa nenhuma. É muito importante que se você for entrar no Bitcoin, você tenha certeza que você tá comprando um ativo que não produz absolutamente nada, que não tem nenhum tipo de lastro relacionado a ele. Algumas pessoas podem falar do lastro na energia utilizada pra criar um Bitcoin ou no gasto computacional. nada disso é verdadeiro, né? Porque ele é uma coisa digital, ele é um ativo intangível. Se você comprar Bitcoin, lembre-se o que você tá comprando exatamente pra depois você não se decepcionar ou ficar chateado com alguma coisa. Você tá comprando um ativo que não tem lastro em absolutamente nada, que depende exclusivamente da crença das pessoas. Então, o Bitcoin só tem valor se a gente acredita que ele tem valor. Se todo mundo acredita que o Bitcoin tem valor, a gente faz uma negociação, ele tem valor ali por ser uma moeda descentralizada, por ser livre de controle estatal, por ser uma moeda que tem uma facilidade de troca. Você pode mandar daqui pra qualquer lugar do mundo a hora que você quiser. Então, é um dinheiro livre. A gente pode acreditar no Bitcoin, pode comprar Bitcoin com essa visão. E como a gente tem uma quantidade limitada de Bitcoins que existirão, né? A gente tem aí muitas pessoas interessadas, esse grupo cresce cada vez mais, e tem uma quantidade restrita de Bitcoins ali. No final, né? Quando o último Bitcoin for minerado, só vão existir 21 milhões de Bitcoins ali no mundo. E o detalhe é, a gente tem 7 bilhões de pessoas na Terra, é óbvio que é insuficiente pra cada um ter um Bitcoin ali. O Bitcoin, ele é fracionável, pra quem não conhece, até a sétima casa. Então, você pode fracionar o Bitcoin, pode transferir 0,0001 satoshi ali pra alguém. É bem tranquilo de fazer isso. Só que só vão existir 21 milhões de Bitcoins ali. Essa escassez dele, com uma procura cada vez maior, que as pessoas estão tendo, descobrindo, tendo um contato com ele, tem feito ele se valorizar. Então, quem aposta, né, no crescimento do Bitcoin, tá apostando nessa escassez, e na aceitação cada vez maior que a sociedade tem tido por esse ativo. Não mais, talvez, como uma moeda de troca, porque hoje em dia o Bitcoin é muito pouco usado assim, mas como um ativo mesmo. Ele tem sido utilizado como uma reserva de valor não testada pelo tempo. Por que uma reserva de valor não testada pelo tempo? Porque o ouro, por exemplo, foi testado lá, 4 mil anos antes de Cristo, na necrópole de Varna. Sabia disso? Na necrópole de Varna, foi enterrado um cadáver, onde fica a Bulgária hoje em dia. Já tinha enterrado, encontrou um corpo ali já com várias joias. O ouro já era valorizado pela humanidade desde aquele tempo. Então, o ouro já tem mais tempo do que Cristo na nossa história. Imagina que Cristo tem 2 mil anos, o ouro tem 6 mil anos. Então, é uma coisa que existe há muito tempo mesmo, tá, com o ser humano, desde a vinda do Messias. Então, antes da vinda do Messias, 4 mil anos, já estava lá o ouro sendo utilizado como moeda de troca. Então, o Bitcoin ainda não chegou nesse status, mas cada vez mais pessoas são adeptas, cada vez mais pessoas gostam. O que eu te diria é, se você gosta do Bitcoin, pode ser sim um excelente momento pra você. A gente está num dos menores preços dos últimos tempos. Significa que não tem espaço pra cair mais, né? Também eu não gosto dessa frase, porque vocês levam tudo ao pé da letra, não significa. Mas se a gente pegar do ponto mais alto ali que ele atingiu em 2021, que muita gente queria comprar naquele período, né? Agora que está 69% mais barato em relação a essa data, a gente poderia estar dizendo aí que o Bitcoin, sim, está num ponto que ele está barato. E dificilmente, né, ele vai valer lá os centavos que valeu em outro momento. Porque se isso acontecer, aí dificilmente ele volta também a valer tanto quanto agora. Então, se você ficou esperando pra entrar no Bitcoin, se você era aquele cara que ficou assim, Porra, eu adoraria comprar Bitcoin, mas já está caro. Como eu queria ter comprado Bitcoin lá quando estava custando 100 mil. O pessoal pensava, você lembra disso em julho, né? O Bitcoin ali estava custando 170 mil. E aí, quando ele chegou a 351 mil, o povo ficava, ah, quem me dera eu tivesse comprado Bitcoin quando estava a 150 mil. Quem me dera eu tivesse comprado Bitcoin quando estava a 100 mil. Então, são nesses momentos. E aqui, a gente tem que lembrar daquela máxima do Warren Buffett, que inclusive odeia Bitcoin, né? Compre ao som dos canhões, né? Ele falava pra vender ao som dos violinos. E Bitcoin você pode até vender mesmo, porque é tão previsível, né? O desenho que ele faz ali, que é isso. Eu não sou especulador, então eu não gosto de vender. Eu tenho Bitcoin muito pelo fato de acreditar na liberdade e acreditar que essa escassez ainda vai gerar excelentes números pra gente. O ponto é, vai subir porque é outubro? Que é o que? O pessoal estava me mandando Instagram, essa matéria. Meu Deus, vai subir. Os 3D ficam loucos. A galera vai à loucura. É, Halloween. Então, eu acho que tem até o dia 31 aí. Eu acho que tem chance de subir agora, mas quando ficam falando que vai subir, aí sobe porque estão falando que vai subir, né? Que vocês começam a comprar, aí sobe mesmo. Isso aí é a profecia autorealizável. Economia não é uma ciência exata, apesar do que todos pensam, né? A economia é uma ciência humana. Sabia dessa, Bandinho? Ciência humana, né? Ciência humana. Ela só existe no campo, né? Das interações dos seres humanos. Então, ao contrário de prever a chuva, por exemplo, se eu falar, olha, vai chover, né? Eu posso acertar ou não acertar, porque tá ali. Agora, se eu falar amanhã o Bitcoin vai subir, imagina, eu sou uma grande referência no mercado dos investimentos, tô dando um exemplo, né? Imagina que eu tivesse um canal com 600 mil pessoas, por exemplo. Aí eu falo, gente, amanhã vai subir o Bitcoin. Se eu pegasse e falasse que vai subir, a chance de todo mundo comprar, porque vai subir, existe. Aí poderia subir, mas não porque ia subir, mas sim porque eu disse que ia subir. É o tal da profecia autorealizável, que acontece muito na economia. Tipo, todo mundo fica com medo, começa a divulgar, amanhã vai cair, amanhã vai cair, amanhã vai cair, amanhece caindo, né? E aí isso acontece pra caramba, pelo medo das pessoas acaba ditando os mercados. Então, isso aqui é o que eu queria falar pra vocês. E lembrando, cara, isso aqui agora é importantíssimo, importantíssimo. Se você é cliente ou da Iza, ou se você é meu aluno na UVP, claro que cada um vai ter diferentes questões aqui, você tem agora a comunidade. Você pode acessar aí sardinha.app, tanto clientes da Iza quanto aqui alunos da UVP. Vocês podem ir lá na comunidade, porque agora tá rolando lá discussões, baguncinha, olha só, tem temas sobre tudo aqui, desafio da turma, dica com relação de planilha ativo, aula da família, previdência privada, os mopetecos lá, a gente conversando sobre tudo isso. A gente criou uma comunidade agora aberta pra quem também é cliente da Iza aí. Então você pode ir lá e já se apresentar na comunidade nova, o pessoal te conhecer, já começar a criar seus tópicos, fazer aquela bagunça lá na nossa comunidade. Você vai ser muito bem-vindo. Lá no baguncinha. Todo mundo. Tem um lugar lá na baguncinha, você pode criar off-topic. É pra gente conversar, pra gente ter aqui um... É um lugar, né? Uma comunidade voltada pra gente discutir investimentos. Tá no ar aí. Você não paga nada pra participar aí dela, se você já é nosso cliente na UVP. Quem é cliente da UVP pode tirar todas as dúvidas de investimento aqui, ser respondido pela nossa equipe. Quem é só cliente da Izax, pode conversar e criar tópicos aqui, discutir ações, fundos imobiliários, etc. E se você não é nenhum nem outro ainda, porra, você pode abrir sua conta na Izax, vou deixar o link aqui embaixo. Pode abrir a conta de graça, né? E aí só... Você pode investir por lá, nossa plataforma de investimento. E se você não é cliente da UVP ainda, se você não é aluno da UVP ainda, aí é um selenica que eu te falo, né? Ah, eu não vou nem ficar te dando essa dica também, mas não. Pelo amor de Deus, né? A gente tá falando aqui tem anos já, a UVP é praticamente uma proposta irrecusável. Se você não ficar satisfeito, a gente devolve o dinheiro. E ainda tem gente que não tá na UVP. Como é que eu vou trocar essa ideia com uma pessoa dessa, né? Então pode ir lá. Vocês serão muito bem-vindos na nossa comunidade. Criar a conta na Izax pra você poder logar é de graça. Aí você pode investir, inclusive, por lá e ganhar dinheiro. Então, beijão. Até o próximo vídeo.